Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo as negas Judy e Sarah, essas ex-backs vocais de Devinho Novaes. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês essa notícia envolvendo as negas Judy e Sarah. Mas antes também de ouvir, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra cada um de vocês. Que eu não tenho nada contra as meninas, muito pelo contrário, eu sou muito fã. Às vezes até eu converso com uma delas porque eu acho essas meninas demais e cantam muito. As negas Judy e Sarah, essas ex-backs vocais de Devinho Novaes estavam fazendo um show. E nesse show que elas estavam fazendo, a produção fez uma live no Instagram. E teve um seguidor que foi lá e comentou uma coisa muito desagradável. Eu mesmo, cara, quando eu vi, eu fiquei muito triste com o comentário que ele comentou. E elas deixaram o vídeo meio que indignado aqui e eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Mas antes desse vídeo, eu gostaria também de pedir pra vocês que não viram ainda a história da Banda Sem Retoque. Que vocês vissem. Porque a história tá muito boa e a Banda Sem Retoque é uma das maiores bandas aí de Arrocha da atualidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima no card pra vocês passarem e poderem assistir. E também eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês passarem porque a história tá muito top. Então, vamos logo ver um vídeo de uma das meninas e depois eu vou mostrar o outro. Gente, depois que eu postar esse vídeo, eu vou falar também um pouco sobre o que eu achei de tudo isso. Porque, cara, é demais. Mas também quando vocês irem assistindo aí, vai deixando um comentário aqui também o que é que vocês acharam de tudo isso. Bom dia, seguidores. Acabamos de chegar do PR13 aqui em Aracaju. Fizemos um belíssimo show. Fizemos duas horas de show. A produção do Otabano pediu pra gente segurar um pouquinho. A gente fez. E, assim, a nossa produção fez uma live no Instagram da Júdia, aonde nossos seguidores começaram a comentar, né? Aplaudindo, nananã, nananã. Mas só que teve um... Foi um só. Um. Um só, né? Um ser humano. Teve um ser humano que chegou... Fez um triste comentário. Fez um infeliz... Um infeliz. Um derrotado comentário. Saíram de Devil Nova Pais pra estarem passando fome, cantando música dos outros. Eu vou postar o comentário pra vocês verem agora. Então, gente. Esse foi o comentário ridículo, insano, baixo e escroto desse rapaz que eu não conheço, não me conhece. Certo? Não me conhece a minha história. Então, eu vou dizer mais uma coisa. Querido, eu quero que você respeite a minha história e a da minha irmã. Sabe por quê? Porque você não nos conhece. Você não sabe de onde viemos. Você não sabe o que passamos na vida pra eles que estão alcançando, sem medo, o que a gente quer. Tá? Esse seu tipo de comentário foi ridículo. Eu espero em Jesus Cristo que você nunca na sua vida tenha que passar fome. Tá? Não tenha e que não te proteja passando fome. Sabe por quê, meu querido? Porque isso é uma coisa ridícula. Passar fome, sabe quem é? Pessoas de almas vazias como você. Porque o maior alimento é o da alma. E isso, eu tenho certeza que você não tem, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa. Nem só de status, vive o homem. Eu tenho isso pra te dizer. Tá bom? Muitas pessoas criticaram que eu vou sair o dia da banda de The Vino Vaz e não sei o quê. Velho, ninguém é obrigado a nada, não. Ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Entendeu? E as pessoas fracas permanecem em zona de conforto. E eu e minha irmã não somos pessoas fracas. Somos mulheres guerreiras extraordinárias. Não temos porquê estar em uma zona de conforto há muitos anos. Você tá entendendo como é que é a história? Agora, esse tipo de comentário que você fez é ridículo. Inclusive, você foi o único que fez esse tipo de comentário. Um show espetacular que fizemos no Pierre 13. A casa é lotadíssima. Interagimos com o público e eu vou postar um vídeo pra botar na sua cara, na cara do satanás que usou o seu dedo. Certo? Pra você fazer esse tipo de comentário. Certo? E se eu e minha irmã, passa essa família a te deixar, não é da sua conta e não é da conta de ninguém. Segundo, eu e minha irmã temos amigos e eu tenho amigos que se eu ligar, a gente tá fazendo isso, eles vão me ajudar. Porque eu sei que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de Deus. Certo? Mas graças a Deus que nada nos falta. Independente de qualquer coisa. Como eu vou lhe repetir aqui. Nem só de status, vive o homem. Os artistas grandes, eles sentem orgulho quando um artista pequeno grava suas músicas. Disse eu tenho certeza. Alguém pode perguntar pra Marília Mendonça aí se ela acha ruim porque as negas, Sarah e Juiz, tá cantando a música dela? Se é proibido a gente cantar a música dela no show? Alguém pode me dizer isso? Porque esse rapaz tá dizendo que a gente tá passando fome. Porque a gente tá cantando a música de Marília Mendonça. Isso é ridículo, velho. Vai ser muito triste, bicho. Sabe por quê? Meu lindo, você não conhece a minha história, a minha história da minha irmã. Você não sabe o que eu passei, velho. Você não tem noção do que eu passei na vida. Você tá entendendo? Você não conhece a minha história da minha irmã. Entendeu? Você não conhece. Então, você lave a sua boca com água e que boa. E álcool. Pra você falar uma merda dessa. E se eu estivesse passando fome? Você é tão desumano que você deveria, no mínimo, oferecer uma cesta básica. Né? Já que você tá criticando assim, você deveria me oferecer uma cesta básica. Eu vou aceitar com muito orgulho. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer, meu anjo. Eu não tô passando fome, não. Graças ao meu bom Deus. Viu? Graças ao meu bom Deus. Eu não saí da banda de devinó. Vai se passar fome, não. Viu? Como eu disse anteriormente. Porque nem só de status. Vive um nome. Você tá entendendo? E a realidade é essa, gente. Eu quero agradecer aqui. Eu quero agradecer aqui. Todo mundo que tava na live. Certo? Nosso show no PR13. Que foi sensacional. Foi top demais. A gente que eu tô com a galera. A galera chegou perto da gente. Cantou muito com a gente. Entendeu? Cantando nossas músicas. E dos outros também. Até porque o sol brilha para todos. Você tá entendendo? Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada por defender a gente na live. Porque essas pessoas... Eu tenho certeza que... E é isso, galera. Eu não vou gastar minha energia com essa pessoa, sabe? Que não conhece a minha história. Não me conhece. Não vou ficar comigo pra saber das coisas. Sabe? Graças a Deus. Eu posso ter um ou dois amigos. Mas no momento que eu ligar... Nego... Tô precisando... Tô precisando de... Tô precisando de isso. Tu pode me ajudar. Os meus amigos de verdade vão me ajudar. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa verdadeira e transparente. Entendeu? A realidade é essa. Então, meu querido... Que Deus te perdoe. Desse teu infeliz comentário. Dessa negatividade ruim que você tem. Que Deus te perdoe. E eu quero te dizer... Que você já tem o meu perdão. Porque eu não levo mágoas. De ninguém. Tá bom? E eu espero que um dia você... O nosso show. Pra você cantar nossas músicas. E as músicas dos outros. Tá? E a gente possa fazer uma selfie. E você possa postar no seu Instagram. E falar... As meninas são sucesso. Porque hoje... Somos humilhadas. E amanhã... Seremos exaltadas. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe cada um de vocês. Meus seguidores. Cada um de vocês que marcaram presença. E agora também vamos ver o outro vídeo. No final desse vídeo eu vou deixar... Minha opinião sobre esse caso. Porque eu achei muito desnecessário... Esse tipo de comentário. Então vamos lá. Gente, eu quero falar pra vocês também então. Nossa produção fez uma live aqui pelo meu celular. E teve uma... Uma pessoa... Que fez um comentário. Eu vou botar pra vocês o comentário. Pra vocês verem. Então, como vocês viram, né? O comentário dele. Saiu de Devinho para estar aí passando fome. Cantando a música dos outros. Gente, eu não me ofendi com esse comentário não, viu? Porque é uma pessoa totalmente desinformada. Com certeza. Não sabe o que está falando. Né? De fato. E... Mas é um comentário infeliz. Né? E desse comentário pode surgir outros. Pode surgir outros, né? Por causa desse comentário. Dessa pessoa mal informada. É... Eu e Sarah, a gente saiu da banda de Deville. Foi justamente pra não passar por isso. Né? Porque só quem vive é quem sabe. Quem está dentro é quem sabe o que passa. Né? Então... Eu e Sarah, a gente canta as músicas de outros artistas. Assim como todas as bandas de Sergipe canta. Como todas as bandas da Bahia canta. E de outros estados do Brasil canta também música de outros parceiros. Né? Porque senão o fluxo não gera, não funciona. Tem que cantar mesmo. Né? Senão a música não é sucesso. Se a gente canta as músicas dos outros, é sucesso. Tá certo? E em relação ao passar fome, você está extremamente enganado. Tá certo? É... Graças a Deus que eu e Sarah são duas pessoas abençoadas. Né? Abençoadas por Deus. Entendeu? E a gente não... A gente passa por dificuldade. Como você passa. Como meu colega passa. Como qualquer outra pessoa passa. Agora, você abrir a boca e dizer que a gente saiu de Devinho. Pra estar passando fome. Aí já é demais, né? Aí já é o cúmulo do absurdo. É uma pessoa que precisa se informar, de fato, das coisas. Certo? É... E não tá... Podia comentar nos shows dos outros. Né? Se a gente tomou essa decisão de cantar sozinhas, é porque era hora. Era o momento. Tá? E eu não tô se justificando ainda pra você não, viu, querido, que você fez esse comentário. É para os meus outros seguidores que realmente amam o nosso trabalho, tá? Que gosta das negas e que admira as negas. Tá certo? Eu não ia ficar dentro de uma banda por status, por nada disso. Muito menos por dinheiro, certo? Que nem era tanto assim. Não se enganem. Não se enganem. Certo? Então, assim, eu... Então, independente de qualquer coisa, meus amores. Eu e Sarah, graças a Deus, tem 60 dias que a gente se lançou. A gente teve coragem, né? A gente quis parar de ser sombra dos outros. De fazer escada pra neguinho. Depois sair desvalorizada e depois ouvir esse tipo de comentário ridículo, né? Isso é ridículo. Esse tipozinho de comentário aí são de pessoas pequenas, né? Pessoas que só andam num diminutivo, né? Eu e Sarah estamos montando a nossa carreira. Estamos com a nossa carreira solo. Sem pisar em ninguém. Fazendo aquilo que nós temos pra fazer. Certo? Que é ser cantora de frente. Que é ser patroa. Tá certo? Hoje, eu posso garantir pra vocês que temos dificuldades. Sim, claro que temos. Que somos nós pra não ter dificuldade, gente. Pra não passar por luta, a gente passa. Mas a gente vence. É um dia de cada vez. A gente vence. Dificuldade. Agora tu vem abrir a boca e dizer... Eu acostumo, toda manhã quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou ver é os stories do artista. Porque eu gosto de estar acompanhando a rocha. Eu gosto de estar acompanhando a rochadeira, como vocês sabem. Vocês que me seguem aqui sabem muito bem. Que é difícil eu expressar a minha opinião. Mas nesse caso, eu vou falar um pouco sobre o que foi que eu achei. Cara, assim, eu achei muito, muito desnecessário. Porque, gente, as pessoas acham que elas estão nas redes sociais. E não tem uma pessoa atrás da telinha. Gente, todo mundo é ser humano. 100 mil pessoas. Que um fala mal, 99 vai falar bem. Porque várias pessoas estão torcendo por ela. Inclusive, eu, porque eu sou muito fã das meninas. Eu acho que elas vão cantar demais. E as meninas são donas de humildade. Cara, muito humildes elas. Se você segue ela lá no Instagram e qualquer outras redes sociais. Vocês vão ver que elas são muito humildes. Se você já foi num show dela também, você vai ver. É dona de uma humildade muito grande. E assim, eu sou muito fã dela. E esse fã, fã não. Que isso nós não podemos chamar de fã. E sim, uma pessoa que tá lá só pra bisbilhotar e falar mal. Porque tem gente que é só assim. Vê as coisas e começa a falar mal. Sem saber a história da pessoa. Como as meninas falam mesmo. Que não conhece a história delas pra estar comentando. Porque se ele conhecesse mais ou menos. Ele ia mudar de opinião. Acho que não, hein. Porque, cara, esse cara aí que falou isso. É um... Não tem palavra pra falar a essa pessoa. Porque isso me deixou muito triste. Então, gente. Eu gostaria mesmo que vocês comentassem aqui. O que vocês acharam de tudo isso também. Eu vou estar acompanhando com vocês. Meninas, eu desejo muito e muito sucesso. Porque eu gosto demais delas. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. E aí